Nós estamos contemplando coisas horrorosas no mundo de hoje, não é verdade? Nós vemos situações que a gente é levado a perguntar, Deus, onde tu estás? Seja bem-vindo, bem-vindo a mais um H11. Nós estamos vivendo o avivamento de Abacuque. Já tivemos o primeiro episódio, a primeira parte, tratando de Abacuque. Nós estamos em episódios reavivantes e exatamente Abacuque será o último profeta que nós vamos estudar. Vamos estudar aqui Abacuque e então vamos ir para Atos dos Apóstolos. E depois de Atos nós vamos então entrar para reavivamentos, um mover de Deus na nossa atualidade ou contemporâneo, vamos dizer assim. E será muito bom. E aqui nós estamos agora para finalizarmos os avivamentos ou reavivamentos nas páginas do Antigo Testamento. Eu convido você a pesquisar o reavivamento de sofonias, que está exatamente aí no H11. Eu vou separar ali na playlist este mover de Deus através de sofonias, tá bom? E você vai poder assistir. Mas Abacuque será então a finalização no Antigo Testamento desse nosso estudo, que já está um bom tempo aqui com a gente. Está tão bom, está maravilhoso. Então estudar Abacuque é uma coisa muito boa, porque eu vou vendo que aqui eu tenho um livro de perguntas e respostas, não é verdade? Eu vejo Abacuque passando a entender uma coisa, Deus, tu continuas no teu trono, Deus, tu continuas no teu trono, Deus, que coisa boa. Esse é o entendimento de Abacuque, mas é lá no final, é lá no final, lá no capítulo 3. São só três capítulos. E no capítulo 1, no capítulo 2 aqui, nós vamos vendo coisas incríveis. Eu falei um pouco sobre a história de Abacuque e isso é muito legal. Dick Woodward, do Encontro com a Palavra, ele afirma de uma forma bem categórica que Abacuque era inclusive um levita. Tem gente que não gosta, que fala sobre isso, mas é muito fácil de entender. E eu estou com Dick Woodward, sabe? Eu acredito mesmo que Abacuque teria sido um levita, porque ele escreve um salmo, gente. Abacuque escreve um salmo maravilhoso. No final aqui dos episódios de Abacuque, você vai ver, calma lá, você vai ver o salmo que Abacuque escreveu e que é cantado hoje. E cantado muito mesmo. Tem gente que canta essa música por aí e nem sabe que foi Abacuque que escreveu. Então, depois nós vamos ver isso. Mas é uma história tremenda, a história de Abacuque. Esse livro também nos apresenta conflitos, conflitos da fé. Então, veja, é possível, sim, em algum momento da caminhada, termos conflitos relacionados à nossa fé. E Abacuque está vivendo esse conflito, ele está questionando a Deus e já começa no verso 2, né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que te ouça? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim? Há luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até aqui a primeira pergunta, a primeira queixa de Abacuque. Exatamente do verso 2 ao verso 4. Aqui está, alguns dizem, a primeira queixa de Abacuque, que está se queixando diante de Deus por tudo que ele está vendo lá em Judá. A violência absurda, reis maldosos. Imagine só, o rei Manassés, que tinha matado profetas, né? Já estudamos aqui, possivelmente foi ele que mandou serrar Isaías no meio. O maldoso Manassés, maluco, que mandou sacrificar crianças, sacrificou seus próprios filhinhos para os ídolos. Então Abacuque fica desesperado, Abacuque fica com tudo isso acontecendo. Porque mesmo se ele não tenha presenciado isso, mas estava muito próximo ali, né? No final do reinado de Josias, no início do reinado de Joaquim, o Joaquim ali estava, Abacuque, e tudo isso estava fervendo na sua mente, no seu coração. Não, estes ídolos, os postes, lembra o que nós falamos aqui? Nos postes de ídolos, nos sacrifícios, na violência terrível. Então ele pergunta, onde tu estás, Deus? Os ímpios prejudicam os justos? E ele vai dizendo aqui, os ímpios estão prevalecendo. Os ímpios estão ganhando fortunas. Os ímpios estão vencendo, Deus, onde tu estás? Mas aqui a gente pode dizer assim, Abacuque começa com gemidos. E depois nós vamos ver como vai terminar essa história. Mas nesse momento aqui, Abacuque está começando com gemidos. A sua mensagem, o seu relato, são gemidos na presença de Deus. Interessante, né? Parece até, em algum momento, que Abacuque está vivendo onde nós estamos. Exatamente no mundo em que nós estamos. Nós estamos contemplando coisas horrorosas no mundo de hoje, não é verdade? Nós vemos situações que a gente é levado a perguntar, Deus, onde tu estás? Onde tu estás? Deus, onde estás? Muita gente faz esta pergunta. Nos dias de hoje. Porque a situação está feia, não é verdade? A situação em que o mundo vive hoje? Mas Deus iria falar com Abacuque. Deus iria falar. E não demoraria, não. Já no verso 5, a resposta de Deus chega. Observe aqui, ó. Deus está falando agora. Olhem as nações. Contemplem nós. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês ainda, olha, nos dias de vocês, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Olhe o verso 6 agora. Preste atenção, Abacuque. Deus falando. Deus falando. Estou trazendo os babilônios. Nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradilhas que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Oh, meu Deus. Abacuque está ouvindo isso de Deus. Ele tinha feito uma pergunta. Deus, até quando? Até quando, Deus? É a queixa dele. Aqui nós vemos uma nação doente, a nação de Judá, né? O povo lá de Israel, o povo lá de Jerusalém. Estavam doentes. Abacuque estava pedindo a cura, vamos dizer assim. E Deus agora está dizendo que a cura vai vir. Mas a cura será pior que a doença. A cura seria pior que a doença. É isso que nós vemos aqui. Abacuque estava tendo problemas com a inatividade de Deus. Veja só. É isso que vejo. Abacuque não estava conformado com a inatividade de Deus. Deus, tu estás parado. Deus, tu estás dormindo. Deus, tu não estás vendo o que está acontecendo aqui. E então, Deus fala. Aqui Deus começa se apresentando como o soberano. E o entendimento da soberania de Deus, lembram que no início de tudo aqui, de a gente entrar em episódios reavivantes, nós estudamos os atributos de Deus. justamente, minha gente, para que pudéssemos entender tudo isso que nós estamos falando. Você está comigo? Veja que coisa incrível. Aqui, Abacuque começa a ver Deus como o soberano. O Deus que conhece tudo. Deus está já prometendo a cura para o povo de Judá. Mas a cura seria pior que a doença. Os babilônios haveriam de invadir Judá. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope. Vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Essa estava sendo a palavra de Deus para Abacuque. Oh, meu Deus! Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Veja Deus falando. Deus dizendo que a cura estava chegando, mas a cura seria pior que a doença. Depois passam como o vento e prosseguem. homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Até aqui, a primeira resposta de Deus para Abacuque. A primeira resposta de Deus para o nosso querido Abacuque. O que será que isso aqui mostra para a gente, né? Será que isso não mostra para nós que... Que resposta de Deus, às vezes, a resposta é diferente daquilo que a gente está imaginando ou pedindo. E não é fácil. Não é fácil. Só mesmo entendendo isso, né? A soberania de Deus. Ah, talvez você, minha amada, meu amado, está aqui comigo. Passou por perdas tão difíceis. Nesse ano, talvez você passou por momentos tão difíceis. Tão difíceis. Mas acredite, Deus está com você. Deus está agindo. Deus está falando. A soberania de Deus vai... Vai colocar você de pé, minha querida. A soberania de Deus vai colocar você de pé. Talvez estou falando mesmo com alguém que perdeu tanto neste ano. Perdeu tanto. Está difícil enxergar a soberania de Deus. Porque você não consegue ver a cura. Mas Deus está falando com você. E esta cura vai trazer reavivamento para o seu coração. Porque esta cura que está movendo o coração de Abacuque... Mas e aí, Edson Bruno? Terminou? Não. Tem mais. Vamos à segunda queixa de Abacuque. Vamos ao segundo questionamento de Abacuque. Isso será no próximo episódio. Eu acho interessante, sabe? Abacuque queria ver Deus fazer mais, né? Abacuque queria ver Deus fazer. Abacuque queria ver Deus agir. Mas talvez não seria aquele modo ali, mas ele queria ver Deus agir. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos estudando esta palavra. Aqui nós estamos buscando um reavivamento. Aqui nós estamos buscando mover da Tua parte. Aqui nós estamos buscando, Senhor, um coração transbordando de Ti. Aqui estamos buscando fogo do Teu Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso coração. Reaviva-nos, Senhor, e atende aqueles que estão morando comigo, aqueles que sofreram perdas, aqueles que passaram por momentos tão difíceis, Senhor. Venha socorrê-los, venha ampará-los, venha colocá-los de pé. Venha, Senhor, abraçá-los. Obrigado, meu Deus, reaviva-nos em nome de Jesus, oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Estamos terminando mais um episódio e amanhã tem mais. Que Deus lhe abençoe muito. Eu convido outra vez, entre no site encontrocomapalavra.com Para você estudar a Bíblia capítulo a capítulo, encontrocomapalavra.com Vá lá e saiba tudo o que o Encontro com a Palavra lhe oferece. Deus lhe abençoe. Amém.